Boa noite Mônica, boa noite Fernando, boa noite a todos que nos assistem em casa pela TV Alerja. Eu estou aqui com o Henrique Laureano, que é o presidente da Escola Arame de Ricardo, que é a primeira a entrar aqui na estrada da Intendente Magalhães hoje. Henrique, fala pra gente qual a expectativa de desfilar aqui depois de um ano sem carnaval. Como é que vocês estão se preparando, como se prepararam e qual a emoção para entrar aqui hoje? Ansiosos, né, como toda agremiação e a pretensão do Arame é nostálgica, né? É, como diz o refrão, amor de carnaval, o que passou, passou, menos o amor pelo samba. O amor vai ser o fio condutor que vocês vão levar hoje aqui pra avenida? Alta tensão. Estamos aqui também com o vice-presidente da escola, fala pra gente qual a expectativa hoje de entrar na avenida. Boa noite a todos aí. A expectativa é de fazer um grande carnaval, que a Intendente Magalhães merece esse carnaval grandioso. E o Arame de Ricardo vai representar muito bem. Um ano sem carnaval e a escola tá vibrante, vai fazer um grande carnaval. Alguma surpresa da Azul e Branco aí, Henrique? Você já pode dar pra gente alguma dica, algum detalhe? Tô vendo já aqui a comissão de frente posicionada atrás de você. Já pode dar alguma dica, dar algum spoiler? Muito, muito, muito representativa a comissão de frente. Acho que é o coração da escola. É o coração da escola. Mônica, Fernando, é com vocês aí no estúdio.